Bom, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Aqui está a tabela para o concurso 2461, gente. Vamos rumo a esse milhões, 107 milhões nos esperando. Deixei aqui meu zap para vocês adquirirem a tabela de estudo, depois eu vou mostrar para vocês, para aquelas pessoas que adquiriram, que estão me mandando aqui no zap por cima, vou fazer um vídeo, que ali eu mostro a correção, que vocês conferem aqui, gente, no canal, tá bom? Porque senão eu vou ter que ficar passando um por um, aí vai ficar muita gente, aí não dá, viu? Então eu faço esse vídeo e mostro. E aqui está meu zap para quem quiser adquirir a tabela de estudo. Deixei aqui também, gente, o concurso desdobrado, certo? Tem pessoas que falam que é muito, mas aqui para quem gosta de fazer a ceninha, ou fazer um bom análise, até para fazer o jogo mesmo na Mega Sena, tá muito bom, viu? Deixei aqui para vocês lerem e meditar. Leia e medita, gente. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 21 e 22. Gente, a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, para a nossa mente. Nós devemos sempre, tudo que a gente for fazer, pedir direção a Deus, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele que esteja ali nos conduzindo, né? Igual na Mega Sena, que conduz nossas mãos nas dezenas certas, para que a gente almeja ganhar esse prêmio, certo? Então, gente, leia e medita, nunca esquece da palavra de Deus, de ser grato a Ele, de render graças a Ele por tudo, tá bom, pessoal? Deixei aqui também para vocês a linha do tempo, tá bom? Então, está aqui a linha do tempo. Ó, pessoal, aqui, no desdobramento do concurso, eu sempre falo, quanto é para a Z sai de duas a três dezenas, e talvez uma dezena, aqui não saiu nem uma dezena. Quanto é assim, dois mil quatrocentos e sessenta não sai, certo? Aqui o coração, deu a quina. Tem pessoa que falou assim, ah, trinta e cinco estava longe. Gente, a trinta e cinco não estava longe não, gente, ó. Ó. Sempre aqui dentro do miolo do coração, sempre saem as dezenas. Deixei aqui também, olha aqui. Como que batia, gente. Se ele jogava o quatro no dois, era dezesseis. Então, bate, gente. Ó, aqui estava a dezesseis, aqui estava a dezessete, aqui estava a quarenta e sete, aqui estava a trinta e cinco. Onde que batia trinta e cinco? Quatro menos nove, trinta e cinco. Certo? Certo? Então, aqui bateu uma, duas, três, quatro. Quatro dezenas. A dezoito era aqui quatro, menos o cinco. Esse miolinho aqui, gente, presta atenção nele, ele sempre revela de três a quatro dezenas. Ó, dessa vez ele revelou, ele revelou a trinta e cinco. Tá? Esse miolinho aqui, ó. A cinquenta e três, o contrário, é trinta e cinco. Aqui estava trinta e cinco. Mas se você fizesse aqui, menos quatro também batia trinta e cinco. A dezoito também bateu, foi aonde? Foi aqui. E a vinte e oito também bateu aqui. Três menos cinco é dois. É cinco com mais três era vinte e oito. Ah, qual a outra que bateu aqui? A dezoito. Quatro menos cinco. Um, três, mais o cinco, a dezoito. Certo? Então, se vocês fazerem assim, vocês vão conseguir. E não é muita dezena, não. A Mega Sena é quantas dezenas? Dá sessenta dezenas, certo? E olha que tem algumas aqui que estão repetidas. Mas faz isso, gente, que bate, que dá certo, tá bom? Se você fizesse aqui, ó, dois menos três. Um, três com mais três, batia dezesseis. Se você jogasse aqui três no quatro, batia dezessete. Até que eu coloquei dezessete aqui, ó. Onde que batia dezessete de novo? Esse aqui e esse aqui, dezessete. Esse menos esse e esse com mais esse, dezessete. Então, faz isso, gente. Tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês a tabela de estudo, como ela estava também boa. Aqui já batia dezessete, batia dezoito, certo? Aqui batia dezoito. Eu tinha circulado aqui, eu falei, é dezessete, dezoito, esse ponto sempre vem. Batia dezessete, batia quarenta e sete. Ó, dezessete, quarenta e sete. Aonde estava de novo a dezessete, querido? A quarenta e sete. Quando a tabela, gente, é... Ó, a trinta e cinco. A trinta e cinco. O jogo mais e menos, gente. Tanto um como o outro. Pra vocês acharem. Você jogava o três no cinco, era dezoito. Você jogava o três no quatro, era dezessete. Ó, a dezessete, se você jogasse menos, era onze. Se vocês pegam um desse aqui, gente, e vocês pegam, faz mais e menos. O básico, vocês vão conseguir aqui, é doze dezena, quinze dezena. A trinta e cinco estava aqui, mas se você jogasse o dois no cinco, batia trinta e cinco. Jogava o cinco no três, era vinte e oito. Então, aqui bateu uma, duas, três, quatro, cinco. Quarenta e sete. Dois no cinco, quarenta e sete. Dois no cinco, sete. Três no três, batia quarenta e sete. Aqui a mesma coisa, gente, ó. Vamos lá? Quatro no dois, dezesseis. É, três no quatro, dezessete. Jogava o dois no cinco, é quarenta e sete. A trinta e cinco, jogava esse aqui, batia trinta e cinco. Quarenta e sete. Dezessete, dezesseis, trinta e cinco. Aqui batia a quadra, facinho. Gente, então estuda, tá bom? Vamos voltar lá. Pessoal, então é isso aí. Se vocês quiserem adquirir a tabela, está aqui o meu número. Desejo a todos vocês boa sorte. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E, pessoal, se você estiver gostando da minha tabela, não esquece de inscrever no canal, de compartilhar e deixar seu like. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.